Após a jornada, já bem descansada, com o meu salvador Com santos e anjos, cantando aleluia, louvando ao Senhor Igreja amada, já glorificada, no clarão de luz Das perseguições, não se lembra mais, está com Jesus O dia não tarda a raiar, queiar de volta ao Senhor Pois Cristo vem arrebatar, o povo que se preparou Igreja preparada já, vestida de grande esplendor Estás bem ornada, esperando a vinda do meu salvador Igreja querida, serás recebidas com voz de louvor Os santos cantando, sentado na mesa do grande Senhor Repleto de luz, veremos Jesus, o bom Redentor O dia não tarda a raiar, queiar de volta ao Senhor Pois Cristo vem arrebatar, o povo que se preparou Igreja preparada já, vestida de grande esplendor Estás bem ornada, esperando a vinda do meu salvador O dia não tarda a raiar, queiar de volta ao Senhor O dia não tarda a raiar, queiar de volta ao Senhor Pois Cristo vem arrebatar, queiar de volta ao Senhor Pois Cristo vem arrebatar, o povo que se preparou Igreja preparada já, vestida de grande esplendor Estás bem ornada, esperando a vinda do meu salvador